Hum, o que nós vamos falar hoje de burso? Sei não hein Zé, não vi a pauta de hoje, não sei. Já tive uma ideia, o que você acha de a gente falar das franquias de açaí? Boa ideia, bota a fala de açaí hoje. Se você quer saber de franquias de açaí para investir nesse ano, franquias lucrativas, hein, baratas e lucrativas. Acompanhe até o final que hoje eu vou trazer para vocês 8 opções de franquias de açaí para você investir nesse ano. Fala galera, meu nome é José Fugice e eu sou sócio da Goa Kira e da Interviz. Esse canal é para você que quer saber tudo sobre o mundo das franquias. Se inscreve no canal que toda semana a gente vai ter uma novidade quentíssima para você se tornar um expert em franquias. Hoje eu vou falar para vocês 8 opções de franquias na área de açaí. É importante, antes de começar o vídeo, deixa eu falar para vocês. Eu falei 8 franquias baratas e lucrativas. Aí depois tem o pessoal que fica lá nos comentários. Pô, mas tudo isso é 100 mil é barato, não sei o quê. Bom, enfim, quando você vai para essa área da alimentação, por exemplo, são raríssimos os casos que você pode investir abaixo de 100 mil reais. Porque você tem o equipamento, você tem a reforma, você tem o estoque, você tem o capital de giro, você tem a taxa de franquia, você tem todo o investimento que compõe você começar uma operação. Então, quando a gente fala de franquias na área da alimentação, particularmente, é difícil de a gente encontrar franquias muito baratas. Mas se você for comparar com outras franquias de alimentação, você olhar o número de 80, 100 mil reais, acaba sendo barato. Porque hoje se você for investir em uma franquia de alimentação, você vai gastar em torno de 350, 400, 500, 1 milhão. Em alguns casos, até 2, 3, 4 milhões de reais. E aí, quando a gente fala de 80 mil ou 100 mil reais, fazendo esse comparativo, é barato sim, em comparação ao que tem no mercado. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês das 8 franquias de açaí. A primeira franquia que eu trago hoje para vocês é açaí Mega Hill. Por que eu trouxe essa franquia? Essa franquia tem um conceito um pouco diferente. Geralmente, o pessoal começa a falar de açaí e fala assim, não, porque o açaí é saudável, porque é antioxidante, porque tem proteína, enfim. De fato, tem todas essas características, esses atributos. Prática, gente. A galera não come açaí porque é saudável. Come porque é gostoso, come porque, sei lá, por outras razões. Porque está com calor, enfim, quer se refrescar. É por outro motivo que as pessoas comem. Tanto é que a maioria das pessoas pegam açaí e colocam lá leitininho, Nutella, chocolate, enfim. E essa rede é justamente isso. Ela saiu da mesmice. Ela começou a criar uma linha de produtos para poder atender o cliente nesse momento. Então, você pega lá, tem umas taças maravilhosas. Que tem brigadeiro por fora, um monte de canudo de chocolate, granulado, enfim. Uma infinidade de toppings que você pode colocar dentro das suas taças, do seu sorvete ali, do seu açaí, para que você possa saborear junto com os amigos, com os familiares, etc. Então, ela fugiu da mesmice, daquela coisa de ter só o açaí com banana, com granola. Tem uma linha muito mais extensa que pode atender você. Esse é um projeto que ainda está sendo em fase de desenvolvimento. Já existe algumas lojas piloto que estão rolando, que estão indo muito bem, diga-se de passagem. A gente, como eu disse no início do vídeo, eu sou sócio da Goquira. A Goquira é uma consultoria que presta serviços para algumas redes de franquia. E essa Mega Hill é uma dessas empresas. Então, a gente está acompanhando, cuidando, estruturando o negócio para que você possa ter acesso a ser um negócio bacana e diferente no mercado de franquia. A segunda franquia que eu trago hoje para vocês é a Saí da Barra. A Saí da Barra surgiu em Barra Bonita, no interior de São Paulo, em 2015. O sucesso do primeiro ano foi tão grande que, a partir do segundo ano, eles começaram a franquear o negócio deles. A primeira loja, o primeiro conceito de loja self-service de açaí no estado de São Paulo. O que é self-service? Ele tem lá os freezers, que o cliente vai lá e se serve, e depois pesa, enfim, e vai consumir o sorvete, o açaí, etc. O Saí da Barra produz o seu próprio açaí, e o sorvete em uma fábrica que tem capacidade para produzir mais de 4 toneladas de produtos por dia. O investimento para você se tornar um franqueado da Saí da Barra é a partir de R$ 170 mil, um faturamento médio estimado em torno de R$ 40 mil, e um retorno desse investimento em torno de 18 meses. O royalties que eles cobram é de 5% sobre o faturamento bruto. A terceira franquia que eu trago hoje para vocês de açaí é o Açaí Beat. Açaí Beat está no mercado desde 2011, trabalhando com o conceito de creme de açaí. Eles parcelam o investimento inicial em até 25 vezes, eles têm uma polpa de açaí certificada e receita exclusiva do açaí. Nós estamos falando do investimento a partir de R$ 100 mil, um faturamento médio em torno de R$ 40 mil, um prazo de retorno de 18 meses, e o royalties que eles cobram é de 4,5%. Pesquisa bastante sobre essa franquia. Eu, particularmente, não gosto dessa ideia de parcelar investimento inicial, porque esse negócio é bom mesmo, você tem que ter dinheiro, enfia de cabeça, que o negócio vai dar certo e vai retornar o seu capital. Você facilitar demais a entrada dentro de um processo, você pode estar comprometendo, inclusive, o fluxo de caixa do franqueado do futuro, porque se você não faturar aquilo que você deveria faturar, vai faltar dinheiro para pagar as contas, vai faltar dinheiro para pagar o investimento inicial, consequentemente, você vai ter que pegar um empréstimo ou vai ter que antecipar receita do cartão, enfim. Então, eu, particularmente, não gosto muito dessa ideia, mas eu aconselho que você converse com os franqueadores, investigue um pouco mais. É uma facilidade também, se você sente confiança ou se você tem esse capital reservado, talvez seja importante, porque você consegue crescer com capital de terceiros, não necessariamente com o seu capital. Se você está gostando desses vídeos, não esquece de dar uma curtida aí, se inscrever no canal, clica aí no sininho, está vendo o sininho aqui? Clica no sininho para que você possa receber, para que o YouTube possa te avisar quando tiver um vídeo novo aí. Então, se inscreve e clica no sininho, não esquece, tá? A quarta franqueira que eu trago hoje para vocês é o Jado Açaí. O Jado Açaí já está no mercado desde 2007, surgiu em Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. Eles vendem um açaí turbinado, um modelo de self-service servido na tigela, onde o cliente pode colocar os acompanhamentos, as frutas, as balas, as coberturas e outros adicionais que tem ali dentro do self-service. Então, você vai lá turbinado, porque você mesmo pode turbinar ali o açaí. Tem um aplicativo de Android e Apple, que nesse aplicativo, que é um programa de fidelidade, a cada R$10,00 você ganha um selo, e se você acumular 10 selos, você ganha R$10,00, que você pode consumir em qualquer unidade. O investimento é a partir de R$80 mil, o faturamento em médio em torno de R$37 mil, o prazo de retorno de 6 a 24 meses, e um hot de 5%. A quinta franquia que eu trago hoje para vocês é a Fast Açaí. A Fast Açaí já está no mercado desde 2012, com foco em alimentação saudável. Eles começaram em Goiás. Hoje eles vendem também wraps, sanduíches naturais nas unidades. O útil inicial é que eles servem também um produto que é com cupuaçu, da mesma forma que ele serve o açaí, que é um creme de açaí, então um creme de cupuaçu. O investimento é a partir de R$117 mil, um faturamento médio em torno de R$35 mil, um prazo de retorno que varia em torno de 18 a 24 meses, e o RODS que eles cobram de 5% sobre o faturamento bruto. 5% do que você vender, você tem que pagar para o franqueador. A título do quê? A título de todo o apoio, suporte que ele vai prestar para você. Que tipo de apoio que geralmente as franqueadoras fornecem? Apoio de marketing. Então se você vai precisar fazer uma peça de marketing, uma divulgação, um panfleto, um flyer, etc., tem uma agência de marketing ou a própria equipe do franqueador que acaba fornecendo esse serviço ou essa arte para você. Apoio no quê? Suporte, treinamento. Então tem uma pessoa que vai estar lá te dando orientações de como operar o negócio, como fazer a gestão do seu negócio, como aumentar as vendas. Então geralmente tem uma equipe de consultoria de campo que vai até você para que possa te orientar e te acompanhar para ver como é que você está performando aí na sua região. É muito importante, conversa com o franqueador e vê quais são desses apoios e suporte que ele presta para você. Não só esse franqueador, mas todos os outros. Lista, formaliza. Tudo aquilo que foi combinado não é caro. Então tudo aquilo que foi combinado, cria um e-mail lá, formaliza, para que você possa no futuro cobrar que aquilo que foi combinado está sendo entregue. A sexta franqueia que eu trago hoje para vocês é Açaí Concept. Foi fundada em 2014, hoje é a maior rede de franqueias de açaí do mundo, tem mais de 230 unidades e mais de 30 no exterior. Hoje eles vendem, tem 7 opções de cremes de fruta, uma delas é o açaí e também tem tapioca no cardápio que foi incluído recentemente. O cliente pode se servir ou optar pelo atendimento tradicional com a montagem do seu produto feita pelo atendente. Então ele mesmo pode ir lá colocar o produto dele ou pedir para alguém montar para ele. O investimento é a partir de R$ 80 mil, um faturamento médio mensal em torno de R$ 50 mil, um prazo de retorno que varia em torno de 5 a 16 meses e um royalties fixo mensal de R$ 2.500. Geralmente as franquias podem cobrar royalties fixo ou variável. Como eu disse em outras opções anteriores, eles cobram um percentual sobre o faturamento. No caso da Açaí, eles cobram um fixo. Qual é a vantagem e desvantagem? A desvantagem é que se você tiver um faturamento muito baixo, percentualmente aquele custo para você vai ser maior do que se você tivesse o percentual daquele faturamento. Por outro lado, se você estiver faturando muito mais, esses R$ 2.500 vai ter um peso muito menor dentro da sua estrutura de custos. Então você vai acabar pagando menos royalties percentual do que uma franquia que estipula um percentual sobre o seu faturamento. Então precisa colocar na balança para ver qual o melhor negócio para você. A sétima opção que eu trago hoje para vocês é a Naturalis. A Naturalis eu já falei desse vídeo anteriormente. Vou deixar aqui para você um card para você poder assistir outros vídeos, inclusive que eu falei da Naturalis. Então se você tiver mais interesse em saber, clica nesse vídeo que você vai ter mais informações para você investir nessa franquia. Essa franquia está no mercado desde 2008. Ela foi a primeira empresa de açaí de Rondonópolis, no Mato Grosso. O principal prato é o açaí, mas também ele trabalha com um mix de produto mais amplo. Então ele tem saladas, wraps, omeletes, enfim, um mix de produto bem amplo focado na saudabilidade, na saúde das pessoas. O investimento para essa marca é maior. Mas eles têm opções para qualquer refeição do dia. O açaí geralmente é consumido mais na época de mais calor. Mas, por exemplo, nessa franquia, eles já foram para um outro lado. Eles têm sim o açaí como principal foco, mas também eles têm um mix, um cardápio variado. Eles atendem todos os refeições. Café da manhã, almoço, jantar, os lanches, né? O lanche da manhã, o lanche da tarde. Então para você, como franqueado, você ganha uma versatilidade maior. Só que qual é o contra disso? O contra disso é o investimento. Nós estamos falando de investimento a partir de R$370 mil, um faturamento médio em torno de R$120 mil, um prazo de retorno em torno de 30 meses e um ROIDs que eles cobram de 5%. Se você se atentar, o faturamento anunciado por essa franquia de R$120 mil é maior do que as outras que eu falei. Eu tinha falado em torno de R$30 mil, R$35 mil, R$40 mil e essa é R$120 mil, ou seja, quase três vezes maior. Isso acontece por quê? Porque você pode trabalhar em vários momentos durante o dia, mas para que isso aconteça, você vai ter que investir mais também. Você vai ter que investir mais em equipamentos, mais em estrutura, mais em tudo. Capital de giro, em produtos, estoque de produtos. Então isso faz com que o investimento seja muito maior. Mas como mesmo você viu, as perspectivas de ganho também são maiores. Então você precisa avaliar se de fato se você tiver esse capital, pode ser uma boa opção para você, principalmente se você estiver nos estados do centro-oeste, perto de Rondonópolis, em Cuiabá, enfim, ou até mesmo no Mato Grosso do Sul, Goiás, enfim. Que aí você está mais próximo do franqueador e a marca conseguiu conquistar uma reputação dentro dessa região. Então se você está nessa região, considera essa possibilidade de você abrir essa franquia de açaí. A oitava opção que eu trago hoje para vocês é a Ockberry. É uma franquia que foi pensada no modelo de fast food baseado no mercado americano. O fundador, ele morou durante muito tempo nos Estados Unidos, depois voltou para o Brasil e criou esse modelo de negócio. A marca é comercializar açaí 100% natural, sem adição de corantes, sem adição de agrotóxicos, gordura trampa, colesterol, enfim, é um negócio bem saudável. As máquinas de açaí da marca trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o cliente consome o açaí numa densidade bacana, uma densidade perfeita. O investimento é a partir de 140 mil reais, um faturamento médio mensal que varia em torno de 65 mil a 75 mil reais, um prazo de retorno de até 24 meses, e o RODS que eles cobram são 6% sobre o faturamento bruto. Então mais uma opção para você pesquisar, para você analisar e para você ver. Qual são dessas oito franquias de açaí que mais se adequam à sua estratégia, à sua região? Vale ressaltar, analisa bem o seu mercado, onde você está inserido. Qual é o preço do produto que o seu mercado está acostumado a pagar? E olha quais são os preços de venda dessas marcas e vê se o preço que você vai oferecer está adequado a esse seu mercado. Então é isso, essas foram as oito opções de franquias de açaí. Vou deixar aqui para vocês também mais opções de franquias baratas e lucrativas para que você possa aumentar o seu conhecimento e tomar a melhor decisão. Lembre-se, seja egoísta, pensa em você mesmo. O que é melhor para você? Não é o que é melhor para o vendedor de franquia, não. É o que é melhor para você. Te vejo e até o próximo vídeo. Valeu!